A cada passo que eu dou na vida É um degrau a mar que suba ao céu Em Cristo tenho a melhor guarida E da morte não temo-lo a ver A cada passo vou me aproximando Daquele lar que Cristo prometeu E passo a passo sigo caminhando A cada instante e mais perto de Deus Estou seguro em suas mãos divinas Que me conduzirão ao santo lar Em Cristo tenho a chave certa que abre O portal da glória eterna A cada passo vou me aproximando Daquele lar que Cristo prometeu E passo a passo sigo caminhando A cada instante e mais perto de Deus As vezes sinto um tanto isolado Quando as tristezas vêm me assaltar Então eu olho para o mestre amado Que me diz ser firme no avançar A cada passo vou me aproximando A cada passo vou me aproximando Daquele lar que Cristo prometeu E passo a passo sigo caminhando A cada instante e mais perto de Deus 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 A cada instante e mais perto de Deus